Olá, meu nome é Jefferson, sou consultor da área de comércio exterior e você está no canal da Iconet Editora. No Minuto Iconet de hoje, vamos tratar sobre a revogação da bregatoriedade do Cisco CERB. Foi publicada, nesta quarta-feira, a portaria conjunta RFBC CINTE nº 22.901 de 2020, que dispõe sobre a revogação de legislações relacionadas à bregatoriedade do registro do Cisco CERB. A obrigação era exigida quando houvesse aquisição ou venda de serviços, intangíveis ou operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, jurídicas ou entes despersonalizados, realizados entre residentes e domiciliados no país e residentes e domiciliados no exterior, nos termos da portaria conjunta RFBC CINTE nº 1908 de 2012. O registro deveria ser realizado até o último dia útil do terceiro mês subsequente à data de início da operação, ou o último dia útil do mês de junho ao ano subsequente da realização de operações por meio de presença comercial no exterior relacionada à pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Em julho, já havia sido publicada a portaria conjunta RFBC CINTE nº 25 de 2020, suspendendo os prazos de registros no período compreendido entre 01 de 07 a 31 de 12 de 2020. Inclusive, o Ministério da Economia havia disponibilizado uma nota à imprensa, informando sobre o desligamento definitivo do sistema. Porém, conforme as evocações previstas, a partir de 01 de 010, os exportadores e importadores de serviços, intangíveis e operações que produzam variações no patrimônio, ficam dispensados da obrigatoriedade de prestar informações de natureza econômica comercial ao Ministério da Economia. Esse foi mais um Minuto Iconete. Esperamos que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. A gente se vê em nosso próximo vídeo.